Isso que é vida de uma boa pilota É uma boa Pilota Motorista Motorista Vai, te quero ver você sair da calçada Deixa eu conseguir ligar o carro primeiro Pronto, ela ligou o carro Ti, 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 ti Desfaz, desfaz É, isso Vai, mais, mais, mais Tudo que você puder Peraí, o caminho Peraí Vai, vai, vai Pra trás, pra trás Isso, eu não consegui entrar assim não, tia Não, peraí Vai, ti, você consegue, tia Vai, desfaz Isso, isso, não Do jeito que você tava, não, não Do jeito que você tava, tia Isso Agora desfaz de novo Desfaz, desfaz Isso Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, ti Deixa eu ver aqui Desfaz, desfaz Não, desfaz Não, desfaz Não, pro outro lado Isso Não É, vai, vai Tá certo, certo, vai Vai Mais um pouquinho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Agora vem, vem reto Vai, vai, vai Vai, que vai dar certo Vai Ela conseguiu Ela conseguiu